O portafoguense é assim, mas tem poucos, né? É verdade, é verdade. Mas também não dava com a lotação, né, Mônica? Mas tá valendo, tá valendo. Lembrando então que hoje, logo mais, o desfile começa 8 horas da noite com 14 escolas. O desfile de hoje, de sexta pra sábado, sai uma campeã. E hoje, a partir de 8 horas da noite, a segunda campeã que vão para a Série Ouro, desfilar em 2023 na Marquês de Sapucaí. O desfile de hoje, de sexta pra sábado, sai uma campeã. E hoje, a partir de 8 horas da noite, a partir de 8 horas da noite, a partir de 8 horas da noite. Música 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 Deve ter dado problema com a primeira alegoria, porque a comissão avançou, o casal avançou e a primeira ala ficou parada aqui em frente à cabine, então muito provavelmente a primeira alegoria deve ter dado algum problema. Música Música Casal de mestre de sala e porta-bandeira. Música 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 Bateria com a evolução com bastante problema com espaçamento, né? Grandes espaços, isso aí, na frente da cabine, com certeza vai prejudicar a escola no quesito evolução e talvez em harmonia, porque a ausência de canto também. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A coreografia está começando em frente, evoluindo já no meio do desfile. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vamos chegando às 7 horas da manhã com a última escola de Celano no primeiro dia aqui na Intendente Magalhães. Botafogo Samba Clube. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Música... Está na imagem o humorista Marcelo Adneta e a fantasia 171. Carnavalesco. Um dos autores do samba, jogando em todas o Marcelo Adneta. Música Bateria apresentando uma paradinha daquelas que a gente diz que é paradinha feijão com arroz bem temperado Cumpre o papel, garante a nota e está tudo bem Cantando samba ao chicão que é uma das grandes revelações aqui da Intendente Magalhães Bateria foi um dos pontos altos da escola? É, porque a escola acabou apresentando problemas de evolução logo no início com buracos As fantasias, ainda a gente percebe fantasias com problemas de acabamento, as alegorias também Então acredito que a bateria que vai dar essa sustentação aí é o desfile É, que bota a forma na veia, que a voz de deseja Os seus direitos, mas sem a solitária resistência Existe no ar estímulo meu O brito do silêncio, o que exige no batelo E o povo que trabalha, é o crente aparelho O que me dá atenção na tirania E verdade de expressão contra a velha e a portaria O grito do silêncio, o remis do batelo E o povo que trabalha, é o crente aparelho O que me dá atenção na tirania E verdade de expressão contra a velha e a portaria O que me dá atenção na tirania E a pedida que você não se convora A sacerdade está valendo e as costas E o nosso amigo Medo na ferida Onde há problema o chão A sacerdade está valendo e as costas Onde há restraint Música Música Como diz o torcido Botafogo, ninguém cala esse nosso amor, nem a chuva. Música É a estreia do Marcelo Adivir como carnavalesco, né? Ele que já virou figurinha fácil aí na disputa de samba enredo, cada vez mais apaixonado por esse processo de disputar samba enredo. Até em São Paulo, né? Pois é, gostou da brincadeira e agora se aventurando aí no desenvolvimento do enredo. Música 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 Bateria do Música Bateria do Mestre Allen se apresentando aí para o módulo dos jurados. Música 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 É, a Botafogo vai chegando aí metade, concluindo praticamente seu desfile. E aí, a gente tem na noite, eu acho, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, eu vejo que sai daqui com a sensação de que Renay C, de Jacarepaguá e a Independente de Olaria brigam por esse primeiro lugar. A Renay C é praticamente melhor resolvida, né? Em termos de fantasia do que a Independente, mas a Independente, acho, no meu ponto de vista, trouxe mais chão, trouxe mais canto da sua comunidade. Foi a grande surpresa da noite? Para mim foi. Primeiro que o tema é um tema muito gostoso, o tema da Batuque para Penha, né? É um tema gostoso, traz dali as referências, são referências fáceis de leitura, mas eu achei que a dificuldade, como eu estava falando, mesmo a gente numa escola de grupo especial, no meu caso, lá na Imperatriz, a gente teve muito pouco tempo para reunir a nossa comunidade e elevar essa comunidade cantando samba na ponta da língua. O samba da Renay C foi uma reedição, né? E o samba da Independente não, foi um samba inédito. Então, eu acho que tem mais mérito essa escola no sentido de trazer um samba inédito e ver a comunidade pulsar aquele samba. Bateria muito boa, para mim é a melhor bateria da noite, então eu acho que, olhando os quesitos de chão, independente de olaria. Se a gente olhar a parte estética, a parte plástica, daria a renaissance de Acrepeaguá. Então, está na mão dos jurados. Boa briga. Voto Minerva a bateria. Acho justo, acho justo. Bem, assim a gente vai terminando o primeiro dia de desfile com a passagem da Botafogo Samba Clube, aqui na Intendente Magalhães. Obrigado. Obrigada. Obrigado.